e o moçada hora para mais uma aventura vamos descer nossa trilha aqui que nós já devemos algumas vezes gente vocês vão procurar em dias de janeiro eu mostrei um vídeo de chiqueiro tentando pegar um cartão e nada já pegou duas vezes já escapou e o companheiro me ligou ontem falando que era para mim sem falta hoje que o negócio estava moendo que os bichos estava comendo dentro do chiqueiro eu passei na ceba de cima dele estava tudo comigo e aí Amém. 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 Ai, meu Deus, uma bosta que eu fiz. Olha lá, galera. Passou até um tattoo aqui essa noite, ó. Mas vocês viram que bosta que eu fiz? Puta que m****. Pensando um homem invocado agora. Amém. Amém. que mora que entrou quatro que tinha quatro aqui dentro bate decisivo 19 e eu querendo deixar o bando entrar tudo quando eu vi que não ia entrar o bando todo eu queria pelo menos um grande entrar esses barulhos diferente um saiu pelo pelo menos 23 estava no gancho soltei a porta a porta cedeu um pouquinho fez um barulhinho e foi embora essa foi de lascar tô quase em palavra aqui tô quase em palavra tanto saca difícil para fazer uma cagada dessa que eu fiz agora é galera já acho continuando foi ainda não mas rendeu belas imagens o cate tudo dentro da gaiola cate tudo fora da gaiola o pior que agora não sei que dia que esses bichos volta aqui porque assustou a tampa não vai dar pra ver olha só pegou no pé de um ainda bem que não machuca que eu quero fazer se eu fizesse meu trepido aqui olha e eu acho que eu vou fazer aqui ó dois pau aqui eu faço mais alto e dá pra mim filmar melhor e desarmar esse negócio melhor bom galera é isso aí encerrar mais um vídeo aí com uma mistura de alegria adrenalina e no final a decepção porque era pra ter pegado quem quer muito trás de casa não tem hesitado pois é quem quer muito trás de casa os bichos entrou era solta fechar a tampa tem uma hora que eu pegava quatro mas quis pegar tudo pra mostrar um grandão pra vocês e aquela coisa era toda mas vamos lá ainda vai vai render história ainda até a próxima pessoal